Ah, eu tô do jeito, peraí família, deixa, deixa o meu doido E aí família, aqui é Jando Nagas, pro player de Free Fire E hoje eu vou mostrar pra vocês porque o Free Fire é bom Então família, já vamos começar falando aqui de gráfico, né? Olha esses gráficos super realistas, olha esse gráfico super realista Viu? Super, 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 super realista Eu nem sei se eu tô jogando Free Fire Ô, ô tropa, ô tropa, agora vamos falar do povo que fala que a gente copia o Fortnite e PUBG Isso é mentira, olha aqui, ó, isso aqui foi criado primeiro Fortnite e PUBG copiaram de nós Copiaram de nós A gente é tudo original, eles que copiaram de nós No Free Fire, ninguém é gado Quero ouvir sua voz E aí, como é que você tá? E aí, meu amor? Desumilde Cara, eu não entendo por que vocês são assim, véi Por que vocês julgam as pessoas que não tem skin? Qual é o problema de não ter skin? Por que elas são pobres e gente pobre é gente pidona E tem um monte de hackers Não tem, cara Não tem Não tem Isso aí é o povo que fala que acaba com Free Fire São tudo invejosos, só porque o Free Fire isso faz sucesso Tudo invejosos Nós, Pro Players de Free Fire aceitamos muitas, mas muitas críticas Fala do meu Free Fire de novo, cara Se você tiver coragem, fala na minha cara Mas grita alto pra eu ouvir Porque se você falar baixo, eu não vou escutar Olha, família Eu vou ter que falar aqui Mas sabe esse tal de H1Z1? Então Ele veio depois do Free Fire Free Fire lançou um em 2017 E ele em 2015 Então, família Quem tá copiando aí, viu? Bandinho invejoso Eu fui na boca comprar pó Eu saí escondido Roubei cinco contos da carteira da minha avó Você já tá no�ia Eu vim pra mim